Oi, gente! De volta aqui pra mostrar pra vocês coisas lindas. Olha isso aqui que linda, é uma malha e é um conjunto que fica uma graça, super moderno. Eu particularmente adoro. Olha só que graça. Ele tem um capuz, é uma roupa bem esportiva pra vocês usarem assim, final de semana ou aquele arrumado, esportivo, bem descontraído. É uma malha bem gostosa e tem esses dois tons e esse debrum aqui, esse viés aqui, desse roxo que fica muito elegante. Outra roupa bem confortável, que eu vou mostrar pra vocês, é esse vestidinho de moletim. Olha que coisa mais querida, com esse debrum branco. Também tem um capuz. É o tipo da roupa pra gente usar assim, final de semana, com um tênizinho, que tá sempre arrumado e vai ficar bem, bem bonita. Outra roupa que eu vou mostrar, que eu acho linda, que chegou agora, gente, é uma roupa um pouco mais arrumada. Ela é de crepe, da Amarras. Olha que show! Esse é um crepe bem clássico, uma roupa que veste uma calça elegantérima. E olha só a blusa aqui com a suda. Tem a blusa, se vocês querem fazer conjunto. Essa roupa aqui a gente tem nesse tom de verde aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Temos em preto também. São peças separadas, vocês podem comprar separadamente, mas o conjunto fica bem elegante. E olha só que bonito aqui os botões na lateral. Pra quem tem um pouco mais de quadril, é só abrir esses botões que vai ter o movimento que precisa. E é uma roupa assim, atemporal, que vocês vão ter e usar e ficar sempre elegante, tá? Acho super bom roupas assim que a gente fica... Não precisa tirar do roupieiro, não sai da moda, até porque o tecido é clássico, é um tecido super bom. Então, é um investimento que vale a pena. Outra roupa bonita, essa aqui é mais esportiva. Olha que lindo. Esse aqui também é conjunto. Aqui tem esse detalhe na perna, que deixa bem esportivão. E a blusa, olha que chique essa meia manga. Eu acho muito elegante isso aqui, tipo Jack Kennedy, assim. Acho muito elegante essas mangas com esse barrado aqui. Nós temos nessa cor e olha só o que é essa cor. Essa cor aqui preto com esse rato é muito elegante, gente. Isso aqui não tem que não fique bonita com uma roupa assim. Agora que eu tô mostrando hoje mais roupas assim pro dia a dia, pra vocês, porque é uma temporada que a gente tá com muito feriado, acho que já passou um pouco, né? Mas sempre uma roupa que vocês vão estar arrumadas e podem ir a qualquer lugar. Olha só que graça, esse pé de pulpo bem miudinho. Também uma roupa assim super usável, tanto com tênis quanto com sapato, um colorido ou um agostinado. E com a bomba que voltou com tudo. Olha só que graça. E também com uma blusa bem colorida aqui, verde, enfim, azul, a cor que vocês mais gostam, fica muito bonito. Agora vamos usar um vestidinho que eu achei uma graça. As botas canulongo voltaram, vocês estão sabendo. Olha que vestido bonitinho. Ele é de tule, bem gostoso. Ele tem esse drapeado na manga, que dá um movimento. Embaixo, com esse babadinho. Isso aqui com uma bota canulongo, fica super jovial e maravilhoso. E vocês podem usar depois um casaco por cima, tanto de maria de lã. Eu tava com uma jaqueta roxa pra mostrar pra vocês, pra botar aqui em cima, mas já foi vendida. Então, aqui dá pra vocês jogarem umas cores bem interessantes em cima desse vestido, que vai ficar bem bonito. Agora temos esse blazer. É um blazer leve, que é bom pra essa época. Não deixa a gente desconfortável. E olha só que bonita estampa. Vocês fazem várias combinações. E por baixo, eu botei um cropped. Olha só. Ele não mostra a barriga, ele fica bem na cintura. Vocês podem usar bem descansadas, porque ele não fica subindo. Ele tem um elastano atrás. Então, fica confortável e elegante. E aqui, por último, não podia deixar de mostrar pra vocês, animal print, que veio com tudo. Eu amo. Olha só que linda essa calça com este blazer. É, ou cheguei, cheguei, mas é chiquérrimo, gente. Pode usar sem medo, porque isso aqui sempre vai ser uma coisa clássica e elegante. Então, podem abusar do animal print, que tá aí com tudo e deixa a gente super feminina. Estamos aguardando vocês.